O Democrata prepara a equipe para enfrentar o time do Resende que vem do Rio de Janeiro encarar a Pantera na próxima segunda-feira às 8h30 da noite no Mamudão. Na tabela com 21 pontos e na terceira colocação, a Pantera abriu os portões para a imprensa acompanhar o treino de hoje à tarde. Tarde de treinamento puxado para o elenco do Esporte Clube Democrata no estádio José Mamudiabas. A preparação tem o objetivo de afiar as garras para mais uma partida na próxima segunda-feira no Mamudão. Quem tem acompanhado o campeonato sabe que a nossa chave é uma das mais fortes da Série D. Não tem jogo fácil, a gente espera um jogo muito difícil na segunda-feira, mas a gente está jogando em casa, a gente vai procurando assim para o nosso jogo e Deus quiser fazer os três pontos. E a gente também está na briga para uma colocação melhor, para depois do primeiro mata-mata, se Deus quiser a gente passar, a gente poder decidir em casa. Pela tabela, a Pantera posiciona-se em terceiro lugar com 21 pontos, apenas atrás do Atlético e da Portuguesa do Rio de Janeiro. O time valadarense ainda acumula seis vitórias, três derrotas e três empates. E na próxima segunda-feira, a partir das oito e meia da noite, aqui no Mamudão, a Pantera terá mais um desafio, enfrentar o resente do Rio de Janeiro. Na última rodada, a Pantera foi derrotada fora de casa por um a zero pelo Atlético, situação que o time não pretende repetir no próximo jogo. Vai ser um jogo muito duro, muito difícil, a equipe deles já era muito organizada, essa mudança do treinador com toda a certeza vai deixar o jogo ainda mais duro, mas nós temos que nos concentrar e fazer valer o fator casa, igual a gente vem fazendo. O treinador Paulo César Chardong está atento à metamorfose do elenco ao longo do campeonato. Alguns jogadores saíram, existem N motivos quando a gente faz uma troca, não é uma questão apenas. E dentro do nosso contexto, já está sendo apresentado para vocês um novo lateral direito, é uma carência no meu modo de ver que a gente tinha, a gente foi buscar aquela peça, um jogador que a gente já conhece, já era para estar conosco aqui no Campeonato Mineiro, ele acabou tendo uma proposta que o empresário dele achou mais vantajosa, acabou indo para o Joinville, Santa Catarina, e agora nesse momento está conosco chegando num momento crucial. Os ingressos para o jogo do Democrata contra o Resende do Rio de Janeiro poderão ser adquiridos neste sábado de 9 da manhã, às 6 da tarde. No domingo, a bilheteria abre às 9 da manhã, até às 2 da tarde, na segunda de 9 da manhã, até o horário do jogo. Em relação aos valores, olha só, cadeira de cimento custa R$ 30,00 e a meia R$ 15,00, e metálica é R$ 20,00, a meia R$ 10,00, já a geral custa R$ 10,00 e a meia R$ 5,00. A cadeira de aço permanece a R$ 100,00.